E não faz nem dois dias que o CR do Albafka foi lançado no servidor de teste e já sofreu alterações, e alterações positivas, então nesse vídeo eu vou comentar com vocês quais são essas alterações e como isso vai agregar estrategicamente na sua conta despertando o Albafka, como ele vai ficar ainda mais perigoso e alguns combos que vocês poderão utilizar com ele, tanto com a build de sangramento quanto sem a build de sangramento. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nend, sem que você ia ao Eclique, porque hoje o nosso protagonista vai ser o Albafka, um CR que eu estou muito, muito hypado mesmo, porque o Albafka é um personagem que quando lançou eu usei ele por muito tempo, hoje em dia eu não estou usando muito build de retranca, mas ele ainda é um personagem muito benquista aí, na share list, na comunidade, é um personagem que incomoda bastante quando ele aparece e vai ficar ainda mais perigoso, já que ele vai ser um novo DPS. Então vamos para as alterações que o Albafka teve, tanto a sua versão primeira, que eu trouxe aqui para vocês na quarta-feira, quanto a atual postada hoje, então essa aí é a imagem que eu traduzi aqui pelo Google e vou comentar com vocês o que teve de alterações. Para começar, anteriormente você tinha que ativar sua skill 2 para começar a ativar o efeito das marcas de peixe do ataque básico, agora não. Agora você não precisa usar sua skill 2 para que o Albafka já comece a lançar as suas marcas de peixe no ataque básico, fazendo com que acelere muito mais o estouro de sangramento, caso você utilize principalmente outras unidades que aplicam sangramento no inimigo, porque anteriormente, o que quer fazer? Você tinha que ativar, perder uma ação para ativar a sua skill 2 e depois dar mais um ataque para ativar a marcas de peixe e depois dar mais um ataque para estourar sangramento, ou seja, para estourar o sangramento você teria que ter 3 ações. Agora, como você não precisa mais usar skill 2, você já consegue estourar sangramento com 2 ações, ou seja, se não for controlado, no mínimo, rodada 2 ele já estoura sangramento, tudo que você conseguir aplicar da rodada 1 e rodada 2 até a sua segunda vez. Então, isso aí já dá uma aceleração bem da hora para o Albafka, né? Ele já puder marcar os inimigos com sua marca de peixe já sem utilizar a skill 2. Outro detalhe na skill 2 também, anteriormente ele perdiu o revive, lembra que eu falei com vocês que eu estava na dúvida se ele perdiu o revive ou não? O Kax postou depois, né, com o Guilty e estava acabando com a vida dele. Então, ele perdia sim a skill 4, que eu até falo com vocês, ele está com o mesmo visual de quando ele está revivido. E agora não vai acontecer mais. Acredito que quando nós utilizarmos a skill 2, ele não vai ficar com a sua capa toda estinguetada, como é quando ele revive, né? Então, eles devem retirar essa parte da animação. Por que você está falando que devem retirar, né? É porque vai ser lançado ainda o Albafka com essas alterações nos duelos sagrados servidores chineses. Ele não vai para o servidor de teste, tá? No servidor de teste ainda vai ficar aquela versão que eu trouxe para vocês na quarta-feira, beleza? Continuando, outra coisa que teve alterações no Albafka é referente a sua skill 2. Antes, ele perdia 50% do seu PV máximo, além do revive. Agora não. Ele não vai perder o revive e ao invés de perder 50% do seu PV máximo, ele vai perder 25% do seu PV máximo. E ficará com, no mínimo, 1%... 1 ponto de vida, né? Para ele não falecer aí usando sua skill. Fiquei até na dúvida, né? Será que eu posso usar agora, tipo... Estou com 1 PV, dou duplo turno para ele. Aí eu posso usar com 1 PV de novo, vou causar o dano novamente? Fica aí uma curiosidade, né? A gente testa quando chegar aí no servidor chinês também. Mas, enfim... Mediante a essa proposta de ele perder menos vida, isso é muito bom para ele ficar mais tempo vivo, né? E ele é uma unidade que fica bem... muito tempo vivo também, né? Ele tem uns status de sobrevivência até legal, já que tem suas defesas aí bem interessantes. E outra coisa também, ele vai se bufar com resistência dupla, né? Tanto de dano cósmico quanto de dano físico. Deixando ele ainda mais tanque. Então você pode curar o Albafka, por exemplo. Ele vai tomar menos dano até a sua próxima ação. Que aí ele vai perder o buff dele também, tá certo? Isso aí é muito bom. Então, uma coisa que ficou... Fiquei na dúvida, na tradução, é que não fica claro se poderemos utilizar essa skill 2 uma única vez, né? Anteriormente a gente só podia usar ela uma única vez. Fica tipo assim... Será que dá para usar mais de uma vez essa skill 2? Seria interessante se ele pudesse usar a skill 2 dele ativa mais de uma vez. Mas eu acho que não. Mas fica aí essa curiosidade até chegar aí aos testes dele no servidor chinês semana que vem. Que deve ser na próxima quarta-feira, né? Então, essas aí foram todas as alterações que ele teve. Então, agora ele vai aplicar as marcas de peixe já de cara. A gente jogou na luta, usou o ataque básico, já colocou a marca de peixe. Atacou de novo, estourou sangramento. E a sua skill 2, pelo menos uma vez, ele poderá ser utilizado ativamente para causar dano no inimigo. Então, você poderá usar isso aqui estrategicamente para tentar dar um hit kill no inimigo, já que ela aumenta o dano conforme a quantidade de venenos do inimigo. Então, primeiro você acelera a quantidade de venenos no inimigo, até mesmo para aplicar o sangramento. E aí tem um momento que o inimigo está com muito veneno, 5 venenos, por exemplo, lá. Você vai tentar usar essa skill aqui para dar um hit kill no inimigo, né? Porque o que acontece? Pode acontecer do inimigo purificar o sangramento também, né? Então, temos o Shun M.M. no meta, por enquanto, o único purificador que a gente tem no meta é o Shun M.M. Ou então, o sangramento do inimigo simplesmente sumiu, né? Foi lá, aplicou o sangramento, ele jogou duas vezes e sumiu o sangramento também. E aí você tem que esperar acumular o veneno para reverter em sangramento. Aí você poderá utilizar estrategicamente essa skill aqui também, né? Eu não sei se ela vai ficar interessante ou não com essa vibe que, ao invés de aplicar um veneno em todo mundo para acelerar a quantidade de sangramento aplicado vai ser mais interessante ou não. Mas eu acho que vai ser oportuno. É tipo uma carta na manga a sua skill 2. Então, no geral, curte demais. Eu já estava curtindo antes, embora ele perdia o revive dele. Agora, só dele não perder o revive já está fantástico. De ele não precisar usar a skill 2 e acelerar uma ação dele para aplicar mais venenos no inimigo já está fantástico. Então, está muito top aí o Albáfrica. É um CR de respeito. E gostaria de compartilhar com vocês algumas estratégias que vocês poderão utilizar o Albáfrica, principalmente para vocês que não utilizam o Albáfrica, né? Então, o Albáfrica, normalmente, ele é utilizado em estratégias assim. Estratégias que vai diminuir o dano do inimigo, que você tem vários personagens que são muito tanques, tem uma sobrevivência absurda também. Então, o Albáfrica, normalmente, é utilizado nessa build. Aí, o Thanatos vai causando dano passivamente. Ou você pode colocar, às vezes, um cano de gêmeos, que é difícil de ser atacado também. Temos aqui, também, a Marechal para dar aquele revivo, aquele escudo infernal. O Odisseus para dar aquela curada. A Sasha para reduzir o dano sofrido também, que pode ser substituído pelo Rasgar de Touro, né? Que, inclusive, foi o vídeo de ontem, né? Que eu fiz um vídeo dedicado, só comentando sobre o Rasgar de Touro também. E dá para colocar outros personagens aqui, tanquidos também. Então, é tipo a Persephone, tem muitos que gostam aí também da Persephone, que comba demais aí com o Tanatos reduzindo o PV máximo aí do inimigo também. Então, normalmente, essa é a estratégia mais frequente que é utilizado com o nosso Albáfrica. Tá ok? Também tem a build aí de controle, né? Usando aí o Kamu Sapuri, que aí vai o veneno só, acabando com o inimigo também. Então, tem algumas estratégias, mas a maioria é utilizar tipo 5 personagens, que é uma sobrevivência absurda. E aí, o inimigo fica causando pouco dano, você fica curando. O inimigo não consegue se curar por causa do veneno do Albáfrica. O Seguramento começa a eliminar o inimigo aos poucos. E com essa estratégia, que você vai prolongar a luta, o Seguramento vai ser aplicado. E aí, o Albáfrica consegue ser um DPS a longo prazo, né? Rodada 3 em diante, o Albáfrica já pode se tornar um DPS. Normalmente, a rodada 4, quando o inimigo não tem dupla ação. Rodada 3, quando o inimigo tem dupla ação. Então, o Albáfrica vai ficar muito perigoso. E essas comps aqui vão ficar mais tóxicas ainda e mais presentes, já que ela vai levar um reforço do Albáfrica, beleza? Então, continuando, uma outra estratégia que vai ser utilizada ainda mais é a Albáfrica com qualquer personagem de Sangramento. Principalmente com o Shura Sapuri. Já que você poderá, principalmente, talvez, tentar deixar um personagem... No caso aqui, se você quiser usar com o Shun M.M., vamos tirar o Milo aqui. Mas vamos supor que com o Shun M.M., o Milo de Escorpião, ele aplica Sangramento, né? Então, eu coloquei aqui dois personagens de Sangramento, por exemplo. E eu vou deixar o Shun para dar duplo turno para o Albáfrica, para já estourar o Sangramento. Então, eu posso muito bem aqui usar o Shura. Posso muito bem aqui usar o Doku para dar um ataque básico e já dar o ataque em área, por exemplo. Já posso usar o Afrodite aqui, Divino, também, para dar o seu ataque e já espalhar vários Sangramentos no inimigo. E depois, com dupla ação do Shun, você já consegue estourar o Sangramento do inimigo na rodada 1. Então, dependendo do RNG aqui do Afrodite Divino, espalhando 4, 5 Sangramentos no inimigo e ele ainda conseguir sobreviver, o próprio Albáfrica vai virar um DPS monstro. Principalmente, ele jogando depois do Afrodite Divino. Divino, né? Então, tem que ter essa sacada aí de você dar uma acelerada no Afrodite Divino, que é um pouco mais lento que o Albáfrica. E você tirando a velocidade do Albáfrica também. Isso para uma build de dupla ação. Sem uma build de dupla ação, o Albáfrica começaria a ser um DPS cabuloso nas rodadas pares, né? Rodada 1, ele aplica a marca de peixe. E nas rodadas pares, ele estouraria todo o Sangramento. Então, rodada 2, ele já estouraria todo o Sangramento. Rodada 3, aplicaria a marca de peixe. Rodada 4, estouraria o Sangramento. Então, ele ficaria perigoso, assim, nas rodadas pares, quando é um Albáfrica monoturno. Ok? Ah, não. Nem sempre monoturno. Porque ainda ele aplica o veneno dele, e o veneno dele vira Sangramento, né? Então, lembra que a partir da rodada 3, 4, os venenos começam a virar Sangramento também? Então, é mais, no caso, rodada 1 e 3, que ele talvez não estouraria Sangramento aqui com seu ataque básico. Mas, ah, não. Ele vai estourar Sangramento, sim, nas rodadas pares, né? O Sangramento vai ser aplicado passivamente. Então, ele vai se tornar um personagem, literalmente, DPS. Isso aí é fantástico. E é um DPS que a gente gosta, né? Que é, de acordo com o meta, um DPS tanker. E que ainda, por cima, revive. Revive com PV máxima ainda, né? Então, é muito top aí o Albáfrica. Ele tá, realmente, fantástico. Eu tô muito hypado. Vocês podem ver. Eu tô muito hypado aí com o Albáfrica. E, além do mais, essas aqui são as principais estratégias que poderão ser utilizadas no Albáfrica hoje. Que é build retranca e é build de Sangramento, né? Você coloca aqui 2, 3 personagens de Sangramento. Dá pra colocar o Shun MM aqui para acelerar o Albáfrica e liberar DPS toda rodada, né? Dando dupla ação pra ele, pra ele colocar a marca de peixe e estourar na própria rodada mesmo. Mas eu acredito que vai acontecer muito isso. E lembrando, hoje o maior counter do Albáfrica é o próprio Shun MM. Então, você poderá substituir ele por um Aiolos, por exemplo. Então, já fica aí uma outra estratégia pra vocês aí. Fica menos defensiva a sua formação. Mas, pelo menos, ele não vai ser prejudicado com o Shun MM do inimigo também. A menos que você consiga cauterar o Shun MM do inimigo, por exemplo, usando uma exclamação de Atena. Um Shura Sapuri, né? Já tenta eliminar aí o Shun MM o mais rápido possível. Aí, coitado do inimigo. E, pra fechar, temos alguns combos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todos esses combos já tem vídeo aqui de PVP no canal. Vou lembrar de colocar alguns aí nos cargas, né? Então, temos a famosa Artemis com build de tapinha. Então, ele vai poder ficar aplicando 2 ataques. Não lembra, não vai ter ninguém que aplique esse gramento na build de tapinha? Tem uma albáfica. Então, e principalmente uma albáfica velocidade aqui, né? Porque se você colocar uma albáfica de speed, por exemplo, ele vai jogar tão rápido que na rodada 2 mesmo, ele já consegue aplicar o sangramento sem depender do inimigo jogar duas vezes. Olha que monstro! E aí, a partir da rodada 2, ele vai virar DPS. Porque os inimigos vão ficar com tanto veneno que aí ele já vai começar a estourar o sangramento do inimigo. O inimigo com a cura nefada e com o dano nefado, com tanto de veneno que vai aplicar com a Artemis. Recomendações, né? Banir aí, no caso, o Thanatos nessa situação. Porque, tá ligado. E ainda mais que a build de tapinha não tá utilizando muito o Thanatos mesmo. Então, fica bem da hora. Outro combo, Yoga Dourado e a Sasha. Então, o nosso albáfica, ele vai dar 3 ataques por rodada com esse combo. É muito roubado. É mais roubado que a Artemis. Ele acelera demais. Então, você já coloca o seu Yoga Dourado e a Sasha, naturalmente, muito rápido. E aí, já coloca a cruz lá no albáfica. E, de preferência, dá aquela timidez de Afrodite, né? Pra galera não acabar com a cruz do albáfica. Ele é muito tanque. Já vai levar 2 ataques. Vai devolver em veneno no inimigo. E aí, quando chegar a vez dele também, ele já vai começar a aplicar mais ainda os estouros. Só que aqui, pode acontecer dele, na rodada 1, não aplicar o sangramento, né? Embora ele vai dar 3 ataques, mas ele vai dar 1 estouro de sangramento sem ninguém com sangramento. Mas, no geral, na rodada 2, quase certo que com essa estratégia aqui, os inimigos já tenham aí alguns sangramentos. E aí, o albáfica, dando 3 ataques por rodada, galera. Na rodada 2, ele estouraria sangramento 2 vezes. Então, os inimigos lentos, né? Que jogaram depois do albáfica, que talvez já vão aplicar o sangramento aí. Deixa eu ver. É, eu não teria que ver essa situação aqui em gameplay. Mas, acho que na rodada 2, com esse combo que eu me lembro, ele já consegue aplicar sangramento na rodada 2. Então, depende muito da situação. Mas, na rodada 2, quem já tiver sangramento, vai tomar já 2 estouro de sangramento. E o albáfica não é humilde, não. Ele trabalha com 5 sangramentos de cara. Então, está muito da hora. Temos o Shun-MM, que eu já disse para vocês na build de sangramento. Mas, você pode colocar em qualquer build, inclusive, né? Ainda mais que vai ficar um combo bem baratinho, né? O albáfica custou 0, o Shun-MM custou 1. Então, 2 unidades, ele gastando apenas 1 de energia. E, se você quiser banir o Shun-MM, porque, né? É um counter de build de sangramento, que ele fica reduzindo a quantidade de sangramento dos inimigos. Tem a opção do Iolus. Fica menos defensivo. O bônus de dano do Iolus não vai servir para bosta nenhuma. Mas, aí, você tenta repor com alguma outra estratégia mesmo. Até para usar aqui, ó. Iolus dourado, Sasha, Iolus, albáfica. E, aí, você coloca um Thanatos e alguém de sobrevivência aí na sua equipe. E, o albáfica vai dar exatamente 4 ataques por rodada. Ele estoura sangramento duas vezes. São combos insano, que eu estou muito hypado em testar no PVP. O albáfica, eu vou, quando chegar ele na chave misteriosa, eu devo correr atrás dele. Porque, eu não estou correndo na chave misteriosa atrás de ninguém, né? Porque, sei lá, tem umas 60, 70 chaves misteriosas. Mas, esse aqui, eu hypei. Então, estou muito ansioso para jogar com o albáfica. Porque, esses são alguns dos combos que, provavelmente, eu devo trazer vídeos de PVP aqui no canal para vocês. Mas, se vocês quiserem ver os vídeos de PVP do albáfica, os combinhos que eu já trouxe sem o CR, né? E, já quiser brincar aí com o albáfica. Dá uma conferida aí nos vídeos dos cards. E, comenta aí também o que vocês estão achando do albáfica. Vocês curtiram, não curtiram? Eu, realmente, estou muito ansioso aí para esse CR. E, finalmente, eu acho que vai ser um CR tóxico aí no metagame, né? Talvez ele não fique tão forte igual eu estou na expectativa, tá? Porque, eu realmente estou na expectativa que vai ficar muito forte. Mas, pelo menos, vai levantar muita moral do albáfica. Não será igual do doco divino, que a galera nem se importa. Igual do camus divino, que eu vou postar no domingão aí para vocês também. Um CR do camus divino. A galera não está muito hypado lá no servidor japonês. Eu gravei na segunda-feira os times. E aí, eu vou postar nesse domingão aí para vocês também. Então, fica ligado. Porque, se o do camus divino não está muito hypado, do abafo que eu estou. Eu tenho expectativa que no próximo Jamiel, ele deva ser muito utilizado aí no Jamiel. Minhas expectativas. Com CR, não sem CR. Mas, é isso. Isso aí é assunto para o Jamiel do mês que vem. Mas, agora, eu gostaria de saber de vocês. E aí? Curtiram? Não curtiram? Quais são os combos que vocês pretendem usar aí com o albáfica? E a gente se vê, então, no vídeo de amanhã de spoilers. Valeu e fui!